Dando sequência, então, à nossa programação, vamos para o painel de número 6, Biogás no Saneamento para Descarbonização. Chamamos ao palco, para moderar este painel, a Suelen Paese, da Universidade de Caxias do Sul. Ela é professora titular aqui da UCS, com atuação na graduação em dos programas de mestrado e doutorado em Biotecnologia e Ciências Ambientais. Convidamos, neste momento, os painelistas Marcos Vinícius Nadal Borsato e Priscila Rosseto Camilotti, da Ponta Grossa Ambiental Concessionária de Serviço Público. Sejam bem-vindos. O Rodrigo Pasti, do Instituto Fraunhofer. Também, junto conosco, online, lá de Salto, em São Paulo, o Guilherme Gonçalves, da Gopa Protiger. Já está ali, olá, bem-vindo. E também, junto conosco, da Universidade Federal de Minas Gerais, o Carlos Tchernicharo. Muito bom dia, muito obrigada pela presença. Suelen, o comando é todo seu. Bom, é uma alegria a gente estar aqui, sentados, discutindo o tema do biogás em um momento tão importante, um momento de crise internacional, crise ambiental. E eu penso que essas discussões, esses acertos, essas concretudes que acontecem quando as pessoas que têm a prática do biogás estão reunidas, precisam ser consolidadas. Então, eu acho que estamos tendo uma oportunidade aqui de fazer uma revisitação todos os anos no tema do biogás e, nesse painel especificamente, a respeito das estações de tratamento de efluentes, onde nós também podemos obter energia e também fazer uma destinação correta dos nossos resíduos. Isso garante uma tranquilidade, tanto para o consumidor, como para o munícipe e, de um modo geral, para o país e para o mundo. Então, é uma alegria estar aqui, conversando com vocês, vendo das inovações que esse tema tem esse ano. E também, só temos um pouquinho de restrição de tempo, porque nós estamos um pouquinho atrasados com os painéis e aí pode atrasar os painéis da tarde. Então, nós vamos fazer um pouquinho de restrição a respeito das perguntas. Vamos restringir um pouco o horário das perguntas, mas estamos com oportunidade de conversar ainda à tarde com as pessoas que gostariam de ampliar as suas dúvidas com os painelistas. Nesse momento, eu gostaria, então, de chamar para apresentação o Marcos Vinícius Nadal. Pode ocupar o seu espaço ali no setor de apresentação. O Marcos Vinícius Nadal é de Ponta Grossa, ambiental concessionária de serviços públicos, diretor-presidente da Holling Grupo Filos e da empresa de ponta-grossa ambiental concessionária de serviço público. Fundador em 1988 e diretor-presidente da empresa. E integra um grupo de empresas de engenharia, prestação de serviços e atividades industriais. Eleito profissional do ano de 2013, pelo CREA do Paraná, na primeira edição da premiação do Estado do Paraná. Marcos, por favor, se você puder manter os 15 minutos, eu estou aqui responsável essa vez. Obrigada. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a organização do evento pelo convite, para falarmos um pouco a respeito do nosso projeto. Quero cumprimentar, saudar também os demais panelistas, colegas. E o meu objetivo aqui é dividir essa apresentação com a minha colega Priscila. Então, eu vou falar um pouco a respeito do projeto, da implantação. E a Priscila vai falar um pouco mais a respeito da operação, propriamente dita, ela que é a coordenadora da planta. Então, eu estou aqui falando em nome da Ponta Grossa Ambiental, que é a empresa que opera a planta. Ela pertence ao Grupo Filos. O Grupo Filos é um grupo empresarial que atua na área de resíduos, entre outras atividades. E essa planta, ela teve início, o startup dela, através de uma provocação do poder concedente. Uma das empresas do Grupo Filos, então é a Ponta Grossa Ambiental, ela é uma concessionária de serviço público, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E, logo em seguida a essa provocação, pelo poder concedente, foi, então, feito um contrato com a CI Biogás, na época, que fez o estudo de viabilidade técnica e econômica financeira, e que foi, então, comprovada pelo CI Biogás que era viável a implantação. E, a partir disso, uma das empresas do nosso grupo empresarial, que é a Filos Engenharia, que foi a primeira empresa do grupo, e que fez, ao longo dos últimos 20 anos, plantas industriais em regime EPC-Terniqui, assumiu, então, essa implantação, desde as alternativas locacionais, passando por projeto conceitual, projeto básico, engenharia, e depois construção, instalação, comissionamento e partida assistida, entregando, ao final, a planta para a operação da Ponta Grossa Ambiental. Então, isso se deu... conforme essa linha do tempo, então, o estudo de viabilidade foi feito em 2019, no ano de 2020, entre janeiro e junho, aproximadamente, foi o período onde nós fizemos licenciamento ambiental e fizemos toda a engenharia do projeto, e, em agosto, nós iniciamos a terraplenagem e construção da usina. Na alternativa locacional, nós selecionamos um terreno que estava muito próximo, tinha uma qualidade de acesso logístico muito boa e estava muito próxima, também, de uma subestação de energia elétrica, porque o foco do poder concedente era gerar energia elétrica para os prédios públicos. Então, gera energia em GD, e essa energia, a Priscila vai apresentar depois, ela é distribuída para os prédios públicos. E a construção foi concluída em dezembro. Então, foi uma construção muito rápida. E, a partir de janeiro, nós iniciamos o comissionamento, a licença de operação saiu no mês de março de 2021, e, imediatamente após, nós já inoculamos a planta, e a operação começou no dia 1º de junho de 2021. O investimento contratual com o poder público foi de R$ 9,140,000,00, na época. Não inclui um caminhão elétrico, mas que também hoje está em operação lá, foi o primeiro caminhão elétrico do sul do Brasil, 100% elétrico, ele é abastecido com a energia elétrica da própria planta. E é esse caminhão que faz a coleta seletiva de resíduos urbanos. Então, nós só colocamos na planta resíduos orgânicos coletados seletivamente. Então, temos lá a capacidade para receber resíduos também ensacados, e uma certa capacidade de descontaminação, mas ainda não estamos fazendo isso. Então, a receita da prefeitura é obtida, então, com um custo evitado de energia elétrica, e com um custo evitado de disposição final desses resíduos orgânicos em aterro sanitário. Então, essas são basicamente as receitas do município, a Priscila vai apresentar alguns números, e esse investimento que nós fizemos, a nossa concessionária fez, vai ser devolvida para a prefeitura, então, ele é um investimento retornável, do ponto de vista da concessão, para o município ao final do contrato de concessão. E, ao final do contrato, a prefeitura terá, então, o investimento realizado, a planta funcionando, e terá economizado em torno de 10 milhões de reais, e é isso que está no nosso plano. Houve todo um trabalho da parte da prefeitura para os geradores, do ponto de vista de educar os geradores, de treinar os geradores, para que eles não enviassem contaminantes nesses resíduos. Isso começou antes mesmo da planta entrar em operação, e esses resíduos, no começo, tinham que ser levados para aterro sanitário, nos primeiros meses, logo em seguida já puderam ser levados para a composteira, e quando a planta partiu, nós já tínhamos resíduos limpos, geradores que estavam realmente contribuindo com resíduos na qualidade que nós precisávamos e esperávamos na planta. Então, essa é uma foto da planta, da unidade. Esse é o galpão onde nós recebemos os resíduos e tratamos, fazemos o tratamento inicial. Essa planta, esse galpão já é para 60 toneladas por dia, embora essa primeira fase da planta seja para 30 toneladas dia, com dois biodigestores de mil metros cúbicos cada um. Nós temos um tanque de equalização, espaço para um segundo tanque, que é justamente a ampliação. Temos uma segunda ilha para mais dois biodigestores de mil metros cúbicos, atualmente temos dois grupos geradores de 260 kW elétrico cada um, e uma lagoa de digestato, que aqui nessa foto ela ainda parece descoberta, mas hoje ela já está coberta com teto flutuante, e nós temos uma qualidade muito boa do digestato, já temos análise, não temos metal pesado, e temos já análise de uma certificadora de orgânicos, atestando a qualidade desse digestato, inclusive para aplicação na agricultura orgânica. Então, agora eu vou passar a palavra para a Priscila, que vai concluir. A Priscila Rosseto Camilotti é supervisora da área de negócios em biogás e coordenadora da usina termoelétrica a biogás, engenheira ambiental. É graduada, então, em engenharia ambiental pela Universidade Estadual de Paulista, com mestrado e doutorado na área de saneamento pela Universidade de São Paulo. Possui experiências como engenheira de processos e pesquisadora na área de tratamento de efluentes e de resíduos sólidos para a produção de biogás. Possui experiência em projetos no Brasil e no exterior para a produção de bioenergia e, atualmente, coordena as operações da usina termoelétrica a biogás no município de Ponta Grossa, no Paraná. Obrigada, Sueli. Bom dia, pessoal. Acho que quem visitou a planta ou quem vai visitar vai ficar bem acostumado com esse jogral que eu e o Marcos sempre fazemos. Bom, está aqui um fluxograma básico de apresentação da usina. A gente sempre começa a nossa visita apresentando esse fluxograma, mas eu não vou me ater aqui. Os nossos números, então, como o Marcos falou, nós temos uma capacidade de processamento de 30 toneladas de RCO por dia, com estimativa de produção de 4.800 metros cúbicos de biogás por dia e isso nos levaria à produção de 7,3 megawatt-hora por dia de energia elétrica. Bom, hoje nós recebemos, atualmente, de 8 a 10 toneladas por dia de resíduos sólidos orgânicos, como o Marcos disse, já previamente selecionados. Esse é o trabalho já feito com o gerador. Então, a gente consegue aproveitar tudo que chega. Não tem perdas nesse processo. Nós também temos uma linha preparada para receber esse resíduo ensacado. Hoje ele não chega ensacado. Então, hoje ele já é basculado dentro de uma moega, que a gente chama de moega de descontaminado, e já dentro de um bunker, elevado para um triturador, que vocês podem ver aqui no cantinho da foto. Bom, o que a gente recebe é extremamente heterogêneo. A gente nunca sabe o que vai receber. Eu ainda estou esperando a visita dessa ibiogás, esperando que levem alfajor, alguma coisa assim, porque nunca recebemos. Picanha, azeite, é ótimo. Mas não, não recebemos. Carne de pescoço eu recebo bastante, né, Marcos? E aí, esse é o nosso principal desafio. Como operar uma planta com um recebimento substrato tão diverso, tão heterogêneo? Mas aí vamos falar um pouquinho disso depois. Bom, então, depois de triturado, esse resíduo vai para um pré-tanque, o nosso tanque de mistura. E aqui a gente começa a operação de análise também. Aqui a gente faz a caracterização de sólidos voláteis de três a quatro vezes por semana, para a gente conseguir saber qual é a carga que o nosso biodigestor está recebendo. A alimentação dele é em função da carga orgânica. Aqui estão os grupos, geradores e a lagoa, como o Marcos mencionou, o digestato hoje. Também é um desafio para a gente. Nós temos coletas semanais e caracterização semanal desse digestato. E isso é um produto da prefeitura municipal também. Então, é a prefeitura que vai escolher qual vai ser o destino desse digestato. E aqui vamos falar um pouquinho do controle da operação dessa planta. Nós temos ao lado dos biodigestores um laboratório. É um laboratório onde a gente consegue fazer toda a série de sólidos, série de nitrogênio, de quiope, eu sou do saneamento, eu não consigo me desligar da de quiope, e as análises de fostac, que para quem é do saneamento não gosta desse termo também, mas a gente já usa. Esse fostac demonstrou ser extremamente importante para o controle da planta. Nós temos uma alcalinidade bastante alta dentro desses biodigestores. Então, a gente consegue prever o que está acontecendo com essa alimentação heterogênea através dessa análise de fostac. controlamos também semanalmente a concentração de amônia dentro dos biodigestores, devido a essa característica heterogênea do substrato. Nós recebemos muita soja, então é uma preocupação constante na planta a concentração de amônia nos biodigestores. E também temos algum aparato para fazer uns ensaios de potencial bioquímico, de produção de biogás. Mas isso serve para a gente internamente para tentar entender se algum resíduo estranho que chega até a gente pode causar alguma inibição ou se ele tem potencial de produção. A planta hoje, ela conta com três colaboradores. Uma laboratorista, um operador na recepção de resíduos e um operador para a energia elétrica. Então, é tudo muito bem enxuto. O laboratório super enxuto, como diz o Marcos, é padrão japonês. Todo o controle é feito por supervisório. Então, eu consigo alimentar da minha casa sem problema nenhum. Então, também temos o controle da composição de gás, bastante importante. Então, está tudo automatizado. Bom, atualmente, com essas oito toneladas em média que a gente recebe por dia, nós estamos produzindo de 1.200 a 1.500 metros cúbicos de biogás. E isso está bastante relacionado à relação carbono-nitrogênio, que é uma coisa que agora a gente não tem conseguido controlar, mas nós vamos. E hoje a gente tem produzido, em média, 1,9 megawatt-hora por dia de energia elétrica. Esses são os cinco estabelecimentos, hoje, que recebem energia elétrica da planta. Então, a própria geradora, a própria usina, o pronto-socorro municipal, a sede do município de Ponta Grossa, e o Rupa, o Rupa Santana, e também a Secretaria de Segurança Pública. Tudo isso instalado em um terreno de 9 mil metros quadrados, com capacidade de ampliação. Então, nós podemos dobrar a capacidade de processamento da planta para 60 toneladas dia. O custo evitado que a prefeitura tem com aterro, não enviando o resíduo para o aterro, é de aproximadamente 1 milhão de reais por ano. E a economia gerada com o custo evitado de energia elétrica é de 2,4 milhões por ano. Bom, mais alguma pergunta? Estamos disponíveis. E vocês podem encontrar mais informações e mais fotos da unidade no site. E nós também estamos abertos à visitação. Quem se interessar pode entrar em contato com a gente e a gente marca uma visita. Muito obrigada. Marcos e Priscila, muito obrigada. Eu acho que quem pensa ali nos micro-organismos são os micro-organismos mais bem alimentados que a gente viu até agora no biogás. Mas é por isso que produzem bastante biogás também. Para dar sequência ao nosso painel, nós vamos chamar, então, o Rodrigo Past, do Instituto Fraunhofer, com o tema da apresentação são as tecnologias de biogás e saneamento. O Rodrigo Past é diretor da Fraunhofer Office no Brasil. Ele é diretor em engenharia de manufatura pela Universidade Técnica de Berlim, mestre em engenharia de engenharia НовMusicino, pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, da UITA, e graduado em engenharia mecatrônica pela Universidade de Pernambuco. Ele foi trainee no global de gestão, engenheiro de telemetria e supervisor de planejamento e gestão de manutenção da Vale. Foi pesquisador por cinco anos na área da indústria 4.0, foi gerente de digitalização e qualidade no Cibiogás e consultor pela Unido. É cofundador e ex-CEO da Lien 4.0, consultoria e treinamentos gerenciais e tecnologia. Hoje atua como diretor do escritório da Sociedade Fraunhofer em São Paulo. Por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom dia. Três minutos ainda você votar. Bom, é um prazer estar aqui nesse palco. Obrigado ao pessoal da organização, os amigos do Cibiogás, da Unido, Enermac, todos os amigos aí pelo convite e pela parceria de sempre. Estou retornando à casa depois de dois anos aí, mas é muito bom ver muitas carinhas aí familiares e saber que essa parceria ainda continua. Bom, queria agradecer também a presença aqui junto com os amigos painelistas e espero que a gente tenha uma boa discussão aqui hoje e que isso seja a semente de novos frutos que estejam por vir. Eu vou apresentar um pouco do que a gente vem desenvolvendo na Europa, na parte da tecnologia, tanto em biogás e saneamento, que, como a professora falou, principalmente agora essa questão da crise energética e a guerra com a Rússia e Ucrânia, hoje potencializaram, potencializou essa demanda maior, principalmente não só para a Europa, mas para a Alemanha também, devido à grande dependência da Rússia. Então, para vocês entenderem um pouco o que é a Fraunhofer, na verdade, somos a maior instituição, organização de pesquisa aplicada do mundo, com mais de 30 mil colaboradores e mais de 21 mil pesquisadores, com um volume financeiro de 2,9 bilhões de euros em 2021, em que 2,5 bilhões de euros foi só em contratos de pesquisa, e desses 2,5, 70% tem envolvimento industrial. Então, a gente não é uma instituição sem fins lucrativos, não somos universidade e também não somos indústria. Temos hoje 76 institutos de pesquisa, com mais de 73 anos no total, e atuamos em sete campos estratégicos, todos os campos da sociedade. Estamos organizados em dez grupos, dentre eles Tecnologias de Energia e Proteção Climática, e também Tecnologias em Recursos e Bioeconomia. E dentro desses grupos, quando a gente se conversa, os institutos cooperam, ou competem, é o modelo da coopetição, a gente também forma alianças olhando para o mercado, como que a gente ajuda a transferir tecnologia para o mercado. Dentre eles, está ali o sistema de água. Isso tudo, a gente se junta para atingir cinco objetivos de impacto, dentre eles, transição energética totalmente alcançada, e economia totalmente circular. Ajudando também na parte de sociedade resiliente e segura, como foi o caso da pandemia, toda a sociedade acabou sendo afetada, então a gente tem que reagir rápido, de forma ágil, de forma que a gente não seja impactado tão rapidamente, e agora a questão é energética. Só para vocês terem a noção do que a gente fez, eu vou dar alguns poucos exemplos aqui, para também não ficar muito maçante, mas o MP3 que você ouve, e o MPG agora, são desenvolvimentos da Fraunhofer. O LED de luz branca, você deve estar aqui, por aqui na sala também, também é desenvolvimento da Fraunhofer. Então, alguns achievements que a gente tem. E, obviamente, agora a gente tem um foco muito grande na área de hidrogênio. Metade dos nossos institutos trabalham em alguma área da cadeia de valor do hidrogênio verde. Bom, estamos no mundo inteiro, de alguma forma representados, no Brasil a gente tem três grandes atuações, todas elas em parceria, nada que a gente faz no Brasil. A gente não tem CNPJ, a gente não vai ter CNPJ, então a gente não é concorrente, a gente complementa as necessidades, ajuda a resolver o problema da sociedade, se juntando a instituições parceiras no Brasil. Hoje eu fico em São Paulo, dentro da Câmara do Comércio Brasil e Alemanha, a gente tem uma parceria de longa data com o ITA e com o ITAL, na área de alimentos. E, para vocês que não sabem, os institutos cenários de inovação, a gente tem uma parceria muito longa com a CNI desde 2012, em que os institutos cenários de inovação são crias da Fraunhofer. A gente dá consultoria para planejamento, implementação, auditoria e agora internacionalização desses centros, que foi renovado por mais cinco anos agora. O impacto da agenda da sociedade para cada euro investido no orçamento da Fraunhofer, a gente retorna para o PIB alemão 21 euros, através da criação de novos produtos, processos e serviços. Mas chega de blá, 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 vou mostrar o que é prático aqui. Eu queria mostrar um projeto, começando do fim da cadeia, da captura do carbono, para depois vir para o saneamento. um projeto da União Europeia, que a gente tocou durante três anos e meio, chama-se CO2 Excite, em que o foco era desenvolver um processo eletroquímico, energeticamente eficiente, quase neutro em relação ao carbono, para produzir óxido de etileno químico, que é a base para vários dos produtos que a gente tem no dia a dia. gerando também, e outros derivados, água e energia renovável. Dentro desse projeto, a gente utilizou como matéria-prima, uma das matérias-primas, o CO2 do biogás. Então, a gente desenvolveu um processo, que é o que a gente chama de processo CO2 Excite, em que você tem reações em paralelo, que através da energia renovável, o CO2 biogênico e a água, você consegue gerar em paralelo o C2H4 e o H2O2, utilizando processos eletrocatalíticos. E no final, você tem a separação de conversão química, onde você vai ter o oxido de etileno, para a indústria química. Então, quais foram as grandes inovações desse projeto? Principalmente o uso do CO2 do biogás, biogênico, processos eletrocatalíticos paralelos, então você não tem um processo rodando, você tem dois, então você aumenta a eficiência da geração do oxido de etileno, em 100%, então é o que a gente chama de célula 200%. Processo todo integrado, químicas e biológicas, desenvolvimento de novos materiais, novos eletrodos e catalisadores, desenvolvimento também de membranas, foram 10 parceiros em 6 países nesse projeto, desenvolvimento também de eletrolisadores, e a síntese de plataformas químicas para etileno e para o oxido de hidrogênio e oxido de etileno, ao final das contas. Opa, deixa eu voltar aqui. E, aqui, um dos focos... Agora foi. Bom, fonte principal de CO2 e biogás, por quê? De onde está vindo esse CO2 aí? Das plantas de biogás que estão, nesse caso, na Áustria. E por quê? A gente sabe, não vem de... é renovável, não vem de fonte fóssil. Além disso, a gente ajuda a limpar o ar, e também ajuda na escalabilidade, porque a Europa tem muitas plantas de biogás, acho que está em torno de 12 mil, em que quase 10 mil estão só na Alemanha. Então, o foco é a escalabilidade dessa tecnologia. E, além disso, você tem na planta escolhida lá uma purificação e enriquecimento do CO2 de quase 100%, 99,4%. Então, esse CO2 acaba sendo bem puro para esse processo. Então, o que foi feito foi, basicamente, engarrafar esse CO2. A empresa, inclusive, está vendendo CO2 para o mercado, já gerou um novo modelo de negócio para ela. A gente desenvolveu essa célula eletroquímica, onde faz todo o enriquecimento de etileno, e aí converte-se no oxido de etileno para a indústria química. Então, foi um projeto de três anos e meio, em que tivemos esses dez parceiros, dentre eles a Cimes Energy, a Schaeffler e a Axiom, que era quem desenvolvia, junto de outros, desenvolvia a parte do biogás, em outros institutos de pesquisa, e o nosso Instituto Lauro Fraunhofer, responsável pela parte catalítica. Então, isso aqui foi um exemplo que a gente faz a captura de carbono através das plantas de biogás. E aí eu venho para o que eu acho que é um dos mais importantes aqui da questão de inovação que a gente vem trazendo. A gente desenvolveu um sistema que a gente chamou de TCR, que é a reforma termocatalítica, em que você tem basicamente três a quatro produtos, que é o carvão, o cingués, o óleo e a água. Então, através da entrada de substrato, qualquer que seja ele, a variedade imensa de biomassa que você pode colocar, você tem uma pirólise intermediária, e aí você gera esses três produtos, em que você aproveita ele de alguma forma. Então, você tem aqui, desde a parte de diesel a gasolina verde, através desse processo. E a planta que a gente tem, que a gente tinha em 2017, ela tinha capacidade de 30 kg hora, 30 kg hora, e os principais benefícios, você tinha vários tipos de biomassa, você tem alta eficiência energética, dependendo se a biomassa está seca, você chega até 90% de eficiência de energia dessa planta, o calor todo é gerado através da própria biomassa, você pode chegar a ter um balanço de CO2 negativo, e uma das coisas mais importantes, a garantia de estabilidade da planta. E aí, a pergunta que se faz, como é que eu escalo isso numa planta piloto para uma cidade, para uma planta real? Então, a gente conseguiu, através de um projeto que se chama Two-Seam Fuel, chegar a 500 kg por hora de processamento da biomassa, gerando 50 litros de óleo, e foi um projeto da União Europeia, que a gente chegou a um investimento de 14,5 milhões, onde o foco era a geração de hidrogênio verde, diesel e gasolina, a partir do lodo de esgoto. Então, o substrato que entra é lodo de esgoto. E aí, obviamente, teve a questão de desenvolver um showcase para você mostrar para o mercado que é possível ter um grau de maturidade mercadológica muito maior, e onde você tem aí, resolvendo realmente a questão de o que fazer com o lixo. Então, o processo é basicamente o seguinte, coloca-se o substrato, a biomassa, dentro do TCR, e dali, o cinguez, você coloca, vai pela rota do PSA, e aí você tem, separa o hidrogênio, e do outro lado, onde você tem o óleo gerado, você faz a deoxigenação hídrica, e aí você gera, junto com o hidrogênio, você gera o combustível verde. E do outro lado, o que sobra lá do carvão, você tem os fertilizantes que, nesse caso, não são prejudiciais para a plantação. Então, isso já está sendo usado. Então, aqui, algumas fotos da entrega do tanque de hidrogênio, de alguns subprodutos da planta, a implementação ali, a foto do Marco Zero da implementação do local onde ia ficar do prédio. E aqui, a gente tem uma foto da planta real em operação, que fica, agora, não esqueci o nome da cidade, mas está em conglomerado de cidades junto com a indústria. Então, essas aqui são algumas fotos que a gente tem da planta em tamanho real. Além dessa, a gente tem alguns outros projetos que já estão em andamento, ainda estão em andamento, não estão concluídos, mas eu posso falar aqui que tanto para a parte de descarbonização quanto tratamento de resíduos. E uma delas que eu achei bem interessante, na verdade, ele acabou ano passado, chama Next Gen Biogas. Como é que você tem o suprimento de biogás on demand quando se precisa? Como é que eu posso ter essa previsibilidade para poder fornecer para o Power Grid, para um caso de deficiência energética no local, regional? Isso foi um projeto que foi feito, então entra muito na questão do monitoramento, então digitalização também entra aqui muito forte, porque você tem que estar monitorando sensores novos de biogás e por aí vai. Uma outra é a geração de hidrogênio biohidrogênio a partir dos resíduos de madeira da parte da Floresta Negra. Não sei se vocês conhecem, a região da Alemanha que se chama Schwarzwald. Então, os resíduos de madeira lá, que é um local de desenvolvimento de empresas nessa área de madeira. Então, gerar o hidrogênio a partir disso aí, com processos catalíticos, com processos bioprocessos. E o outro que também chamam o lab cycle, que é novo combustível utilizando folhas. A Alemanha, acho que os países europeus, na época do outono, jorra a folha aí, seca, e isso vai muito parar de compostagem e acaba enchendo as usinas. Então, está sendo desenvolvido um projeto onde você utiliza isso aí para gerar energia descentralizada local utilizando biogás. Eu não vou passar isso aqui porque já está bem em cima, mas esse aqui é o mesmo processo que o TCR, bem adaptado, onde foi feito, desenvolvido um processo para reciclagem de máscaras agora, por conta da pandemia. Estava todo mundo descartando máscara, estava gerando resíduo. Isso aí foi desenvolvido, esse projeto, para a gente, simplesmente, através do descarte de máscaras, gerar novos produtos, que vão, inclusive, para a área médica. Então, o nível de qualidade dos requisitos que a gente conseguiu atingir com esse processo são altíssimos, volta para a cadeia médica e não só dá para reciclar máscaras, mas também dá para reciclar sucata automotiva e eletrônica com a mesma máquina. Então, são processos que a gente vem desenvolvendo de alta tecnologia, que a gente transfere para o mercado isso e a gente consegue ver aí na sociedade. Então, antes de terminar, eu queria só fazer dois convites para vocês que estão aqui. Nos dias 10 e 11 de maio, a gente vai ter um evento que a gente está organizando junto com o governo alemão e a Câmara do Comércio Brasil e Alemanha lá em São Paulo, é o Research to Industry Days, onde o foco aí é biogás e hidrogênio verde. A gente vai fazer um evento de matchmaking, serão dois dias em que a gente vai apresentar cases, empresas da Alemanha que estão vindo, empresas do Brasil que aplicaram, alguns de vocês estavam sabendo dessa chamada dentro do programa Enerdino. E vocês estão convidados para participar, depois eu passo o link para vocês, fazer a inscrição, é gratuito, só chegar lá e ficar dois dias com a gente, vai comer de graça, vai encontrar com a galera aí, vai falar 15 línguas se vocês quiserem. Então, vocês estão convidados e no dia 26 de abril agora, vai ser online, a gente está fazendo mais um workshop, é o terceiro que a gente faz no último ano, só que o foco agora é em inovações de hidrogênio verde. Então, junto com o Fraunhofer, junto com a Câmara do Comércio Brasil e Alemanha, a própria iniciativa IH2 Brasil, a gente vai estar promovendo isso aí, mostrando para vocês que tem um dos panoramas político, estratégico e também na parte de tecnologia que a gente está desenvolvendo e outros parceiros. Tá bom? Então, gostaria de agradecer a atenção e estou à disposição para perguntas mais tarde. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Toda essa tecnologia nos anima muito também, mas a gente já fica pensando onde obter os recursos para chegar a esse fim. Agora, para dar seguimento ao nosso painel, nós vamos convidar o Guilherme Gonçalves para fazer a sua apresentação. Ele vai falar sobre gestão de RSUs e a relação com o desenvolvimento do setor de biogás, eficiência e possibilidades para economia circular. O Guilherme, O Guilherme é graduado em ciências econômicas pela Unicamp, especialista em gerenciamento e execução de projetos de inovação tecnológica pela USP, pós-graduação em gestão da sustentabilidade e responsabilidade cooperativa e gestão e estratégicas de empresas pelo Instituto de Economia da Unicamp. Possui 14 anos de experiência na área de mudanças climáticas, assessora projetos de alto impacto e de coordenação internacional nas áreas de gestão, sustentabilidade de resíduos sólidos urbanos, saneamento, segurança hídrica, mobilidade urbana sustentável e redução das emissões de gases de efeito estufa. Atualmente, então, atua no projeto PROTEGER. Por favor, Guilherme. Muito obrigado. Queria iniciar agradecendo a organização do evento pelo convite. É um prazer estar aqui nesse painel compartilhando um pouco da nossa experiência em relação ao setor de resíduos sólidos urbanos. É um prazer estar aqui participando de um painel com o Rodrigo e com os outros painelistas. Eu vou trazer para vocês, iniciando um pouco sobre o projeto PROTEGER, que eu sou coordenador da componente de atuação com os municípios do PROTEGER, que é um projeto da cooperação alemã no Brasil, que visa redução das emissões de gases e efeitos dufa no setor de resíduos sólidos urbanos. Quando a gente começou esse projeto em 2017, esse tema ainda era um tema pouco discutido no Brasil. E a gente tem conseguido colocar o tema, a relação entre resíduos e clima na pauta, tanto nas discussões do governo federal, como também nas discussões com governos estaduais, municípios, agências reguladoras e também com os usuários, os consumidores e as pessoas em geral. O projeto PROTEGER, só passando muito brevemente para a gente poder entrar e focar no biogás e nas oportunidades de mitigação no setor de resíduos sólidos urbanos, a gente desenvolveu um kit de ferramentas baseado na identificação de quais eram os principais desafios de gestão em municípios brasileiros. Então, a gente trabalhou com 32 municípios brasileiros, sendo dois consórcios intermunicipais, uma região metropolitana, Brasília, capital federal e também um município isolado lá no Mato Grosso e a gente identificou quais eram os principais desafios que eram comuns a esses municípios. E, dentre os principais desafios, o que foi muito interessante foi perceber que os temas eram recorrentes. A questão da sustentabilidade financeira é fundamental, então, ainda no Brasil mais de 50% dos municípios ainda não cobram pelo serviço de manejo de resíduos, é algo que tem que mudar e o novo marco do saneamento traz essa obrigatoriedade. E os outros temas, o encerramento de lixões, acho que é um primeiro ponto fundamental para qualquer sistema de gestão sustentável. O tratamento e a valorização de RSU, aí a gente pode incluir também a questão do biogás, da metanização e também do aproveitamento energético do biogás. A questão da mitigação das emissões de gases de pitestufa, então, um tema novo para os municípios, mas depois que eles são introduzidos no tema, todos eles entendem a relevância e a questão do ganho de escala, principalmente através agora das definições da política nacional que induz a aplicação de consórcios intermunicipais e quem não estiver, o município brasileiro que não estiver regionalizado na prestação de serviço de saneamento e também incluindo água e escoto e também de resíduos sólidos urbanos, ele não tem mais acesso a financiamento federal, então, isso é um ponto muito relevante aí no processo de avanço da política nacional de resíduos. A gente desenvolveu dois produtos que tem bastante relação com esse tema, um é o roteiro de redução de emissões de gás de efeito estufa em manejo de resíduos sólidos urbanos, tratando muito a questão do que é do ano do biogás e também uma calculadora de emissões de gás de efeito estufa que pode ser utilizada por qualquer município, por qualquer consórcio brasileiro, ela é baseada no método de análise de ciclo de vida e considera aí, claro, todas as emissões relacionadas com o biogás e também a redução, o potencial de redução de emissões quando a gente pensa no aproveitamento energético do biogás, na produção de biogás tanto para a geração de energia como para a produção de biometano. Todo esse kit ele está disponível no site do MDR, do Ministério do Desenvolvimento Regional, então o kit de ferramentas do proteger, fique à vontade para acessar e se tiverem também dúvidas ou críticas também a gente está à disposição para poder tanto esclarecer qualquer questionamento como também para aperfeiçoar esses instrumentos que são instrumentos para avançar a gestão de resíduos no Brasil. Entrando na discussão do biogás mais especificamente, o biogás primeiro ponto importante é dizer que o metano ele representa cerca de 90% das emissões do setor de resíduos. Então, apesar da gente ter aí uma impressão muitas vezes que o transporte é relevante e é claro que ele é relevante do ponto de vista climático, principalmente nas grandes cidades, na questão do congestionamento, logística de grande distância, na logística entre coleta e disposição final ou coleta e valorização, mas o metano ainda é responsável por cerca de 90% das emissões. Ou seja, a gente tem que concentrar os esforços no combate às emissões de metano que é um poluente de vida curta e quando a gente pensa o metano é 28 vezes mais com maior potencial de aquecimento global do que o CO2, isso é numa análise de 100 anos. se a gente pensar em 25 anos, essa proporção ainda é muito maior. Então, a política pública tem que ser orientada exatamente para a redução desses poluentes de vida curta e a gente tem que ter ações concretas de curto prazo. E uma informação relevante para todo mundo, a custo-eficiência da mitigação em relação ao biogás produzido em aterros sanitários, ele é o melhor comparado com qualquer outra tecnologia ou roto tecnológico. Então, isso gera uma grande oportunidade. Agora que a gente tem a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, o novo mercado de carbono deve estar chegando nos próximos anos, a precificação de carbono, a gente tem uma grande oportunidade de geração de receitas acessórias de crédito de carbono para o setor de resíduos. Também foi lançado na semana passada o Programa Nacional Metano Zero, que também deve trazer oportunidades tanto para a questão do biogás e bioteco sanitário como também para a biodigestão no setor de resíduos. Então, essas são algumas considerações. Mas a gente também tem desafios técnicos e científicos relevantes. é bom a gente estar aqui nesse painel com o Fraunhofen, mas é importante que a gente desenvolva pesquisa e conhecimento no Brasil sobre esses temas. Uma questão muito relevante é a eficiência de ação e coleta de biogás em aterros sanitários. Essa eficiência ainda é um grande desafio. Quando a gente pensa num ciclo de vida de um aterro sanitário, a gente pode ter uma eficiência de coleta entre 10% até 50%, pensando todo o ciclo de vida. Em alguns momentos essa captação, essa coleta pode ser maior, é claro, mas geralmente no início da operação e no final da operação ela é bem menor. Então, a gente tem muita emissão fugitiva e quando a gente tem aqueles aterros sanitários que só tem os credos, ele não tem uma captação ativa, ele não tem um sistema de aproveitamento de biogás, geralmente a eficiência ela chega a ser até menor do que 10%. Então, quando é aquele dreno acendido, uma pessoa lá manualmente acende o dreno para queimar aquele metano, a eficiência daquele processo é extremamente baixa, pode ser entre 7% de 12%, então a gente ainda tem uma média no Brasil que provavelmente está abaixo de 30% de recuperação do biogás produzido em aterros sanitários e eu não quero gerar nenhuma polêmica em relação a isso, a gente sabe que o setor privado ele gostaria de ter um aproveitamento maior, mas a realidade nacional ainda é difícil e a gente tem diferentes legislações estaduais, principalmente em relação aos requisitos necessários para o licenciamento ambiental de aterros, então tem estado que ainda nem menciona a questão climática ou nem menciona a questão do aproveitamento do biogás dentro do licenciamento ambiental que faz com que alguns projetos de aterros sanitários ainda nem contemplem essas tecnologias e a gente demanda estudos técnicos locais, a gente tem trabalhos bem legais feitos lá pelo pessoal da Federal de Pernambuco, o professor Jocá é um exemplo, mas a gente precisa de mais trabalhos reais daqueles sanitários, principalmente dados reais de emissões fugitivas, o que a gente ainda não tem e faz falta quando a gente precisa elevar o nível da discussão para uma discussão mais técnica e científica em relação a esse tema. no ano passado a gente foi na verdade a gente foi provocado lá pelo ministério se a gente poderia fazer uma avaliação do potencial de mitigação do setor de saneamento mas mais especificamente o setor de resíduos com mais detalhes para que o governo federal pudesse levar alguma estimativa números consolidados lá para COP26 e o que acontece primeiro ponto a gente avaliou que para a gente estabelecer esses cenários a gente precisava de metas e quais eram as metas federais existentes nesse momento as metas eram as que estavam no plano nacional de saneamento o plano SABE e a meta que estava na minuta do plano nacional de resíduos sólidos que por coincidência está sendo lançado hoje pelo governo federal eu não tive acesso ainda eu não vi o que mudou mas a gente usou a minuta as metas estabelecidas lá no plano SABE na minuta no ano passado e quando o plan o plan o plan o plan o plan ele tem aí uma característica ele define o encerramento dos lixões brasileiros até 2033 já o plan ele fala opa a gente tem que encerrar todos os lixões até 2024 a gente sabe que isso não é uma realidade não é possível do ponto de vista político econômico de mobilização dos cerca aí de quase 3 mil lixões que a gente tem que encerrar ainda no Brasil é um desafio enorme mas a gente quer acelerar esse processo com certeza o que ocorre é que quando a gente pensa em emissões de aterro sanitário está ligado diretamente a massa de resíduos orgânicos está chegando no aterro então quanto mais a gente desvia resíduo orgânico para compostagem ou para biodigestão aeróbica menos resíduo orgânico chega no aterro e consequentemente menos emissões a gente vai ter nesse aterro sanitário o que a gente percebe é que utilizando lá esse cenário que a gente construiu baseado nas metas do plano nacional de saneamento e do plano nacional de resíduos a gente percebe que a gente tem um potencial enorme de mitigação de gases de efeito estufa no setor até 2033 a gente colocou aí 2033 na verdade as metas internacionais são usualmente 2030 mas 2033 aí é o prazo que encerra a demanda de universalização do saneamento no Brasil então a gente fez as metas para 2030 para 2033 a gente observou um potencial de mitigação de 380 milhões de toneladas de CO2 equivalentes aí para o setor que a gente tem que de alguma forma aproveitar nos próximos anos não tem como a gente fugir disso né dentre dentre essas emissões né evitadas né num cenário referencial baseado no que a gente observa hoje né sem considerar os avanços necessários aí da política nacional de resíduos a gente tem alguma emissão reciclar de reciclagem né de redução de emissões pela reciclagem principalmente relacionada com a redução do consumo de matéria-prima e de energia na indústria a gente tem um potencial de redução de emissão evitada subaproveitado na questão da postagem né a gente composta muito pouco hoje no Brasil mas a gente já apresenta uma uma emissão evitada significativamente da queima e geração de energia de metano de biogás em atos sanitários contudo quando a gente avalia aí a introdução de metas mais robustas né por exemplo a gente sai de 2% de reciclagem em 2020 para 20% de reciclagem aí em 2033 né a gente não está nem falando dos 60% lá da Alemanha a gente está falando aqui metas factíveis para a realidade brasileira né 20% é totalmente factível aí e a gente pode aumentar muito esse potencial de mitigação né principalmente também na questão do atelo sanitário mas introduzindo gradativamente também a biodigestão aumentando significativamente a compostagem né o plano nacional a minuta do plano nacional de resíduos dizia que até 2040 4% da massa total de resíduos brasileiros seria destinada à biodigestão é uma meta que talvez pareça não muito ousada mas comparado com o que tem hoje é bastante é então entrando agora só para a gente não perder muito tempo né acho que o meu tempo também deve estar no final a gente tem que ampliar as medidas de recuperação de biogás sem dúvida do setor isso é o primeiro ponto fundamental ampliar o tratamento né previamente a dispor em aquel sanitário então a gente tem que estabilizar o resíduo orgânico seja através da compostagem ou também né a gente tem que fazer aquela a compostagem final aí do digestado principalmente aquele de origem da biodigestão extra seca né a gente tem que estabilizar esse resíduo antes de dispor e dentro desse contexto eu queria trazer aqui uma informação interessante para vocês né é seguindo o padrão de emissões que a gente tem hoje a gente pode chegar ali né anualmente a gente pode a gente pode ir progressivamente aumentando as nossas emissões do setor então mesmo com os compromissos internacionais assumidos de redução de emissão significativa agora já não estou nem falando de 43% de redução em relação a 2005 estão falando de 50% de redução o setor de resíduos ele tem ainda um cenário de crescimento das emissões isso é importante que todo mundo saiba né e o fato da gente acabar com todos os lixões né diferente do que muita gente pensa é lógico que o lixão é crime ambiental a gente não defende de forma nenhuma o lixão mas muitos dos lixões eles são rasos e eles não produzem metano então quando a gente pensa numa transição de todos os lixões para essa massa indo para terro sanitário a gente necessariamente ainda está falando em um crescimento um aumento das emissões então isso é um desafio grande que o Brasil tem pela frente né do ponto de vista ambiental nenhuma dúvida fundamental a gente acabar com todos os lixões isso é urgente é do ponto de vista climático a gente vai ter um significativo aumento de emissões no curto prazo mas um grande potencial de redução de emissões no médio longo prazo principalmente com a doção de medidas aí que melhora a eficiência de captação coleta de biogás de aproveitamento energético desse biogás em aterro sanitário então só pra vocês entenderem né quando a gente fala entre um cenário que é um cenário referencial né esse que está aqui azul de como a gente está numa trajetória de emissões do setor a gente tem aí a gente vai estar gerando aí mais de 100 mil de 100 giga de 100 giga gramas de CO2 equivalente por consequência se a gente conseguir estabelecer tudo que os planos estabelecem de potencial de mitigação pro setor a gente vai ter uma possibilidade aí de reduzir quase 50% das emissões do setor e pra finalizar né a mensagem final aqui né em relação ao aterro sanitário aqui fica claro que o maior potencial de mitigação né esse menos 30.1 aqui é o potencial de aproveitamento energético aí do biogás nos aterros a gente também tem o verdinho aqui da biodigestão mas uma mensagem importante pra todo mundo quando a gente pensa em biogás e mitigação através do aproveitamento desse biogás a gente também tem que pensar em investimento e no custo disso e quando a gente vai falar de custo de implementação né a gente tá falando só do CAPES não estamos falando aqui de custo de operação e a gente pensa todas as principais possibilidades de mitigação falando em incineração digestão anaeróbia compostagem triagem mecanizada fundamental ainda a gente crescer bastante no Brasil o biogás até o sanitário é o menor custo de implementação de todos eles então dentro da questão de investimento se a gente somar aqui o potencial de mitigação né a necessidade de investimento pra aproveitar o potencial de mitigação com a biodigestão anaeróbia que dá cerca de 9% mais 1% do aproveitamento energético do biogás até o sanitário a gente tá falando aqui só de 10% de toda demanda de investimento pra mitigação no setor então com isso né eu queria encerrar a minha fala demonstrar pra vocês que a oportunidade existe que a eficiência né do aproveitamento do biogás no setor de resíduos ela é importante não é caro do ponto de vista do desafio de investimento que a gente tem e eu agradeço e me coloco aí à disposição pra rodada de perguntas muito obrigado obrigada guilherme e dando continuidade a nossas apresentações eu gostaria de chamar o professor Carlos Tchernichar para as suas considerações ele vai nos apresentar as perspectivas para a universalização de acesso ao tratamento de esgoto e a relação com o aproveitamento de biogás o professor Tchernichar é sócio diretor do centro de referências em estações de tratamento sustentáveis em estações de tratamento sustentáveis ETS sustentáveis o professor Tchernichar é engenheiro civil e sanitarista pela universidade federal de Minas Gerais doutor em engenharia ambiental pela Newcastle University e pós-doutor pela universidade de Newthouse Wallis na Austrália ingressou na universidade federal de Minas Gerais em 91 aposentou-se agora recentemente em 2020 é professor titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPQ e atua também como coordenador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias em estações sustentáveis de tratamento de esgoto desde 2013 atua como professor visitante da UHE em relação a Unesco na Holanda em Delft e é autor de seis livros 20 capítulos de livro e mais de 300 artigos publicados e eu acho que é por isso que ele estava aparecendo o Neymar ali na entrada do prédio os alunos professor uma foto professor uma foto eu acho que está relacionado a essa essa produção Obrigado Suelen embora eu preferisse que a comparação não fosse com o Neymar mas enfim Bom gente eu deveria estar dando bom dia estou dando boa tarde queria muito que vocês assim conseguissem ouvir o que eu tenho para falar porque a nossa contribuição aqui é muito pequena em relação que os outros colegas já trouxeram e que vocês estão discutindo porque o biogás no esgoto é muito pouco em relação ao que se consegue com outros resíduos é um setor super problemático muito atrasado mas tem tudo por fazer e a gente conseguiria realmente avançar como vocês viram o tema da palestra não sei se o tema da palestra daria para ter um painel inteiro mas eu vou tentar rapidamente abordar essa questão do link do possível link entre biogás e possibilidade e contribuição para a universalização do saneamento bom hoje aos 67 anos de idade eu posso dizer que é a primeira vez que eu me apresento sem ser professor efetivo da UFMG a gente teve uma pandemia no meio do caminho eu aposentei em janeiro a pandemia começou em março é a primeira vez que eu venho a Caxias que eu visito a Universidade de Caxias do Sul é a primeira vez que eu participo desse fórum e é a primeira vez também que eu me faço representar aqui como sócio-diretor dessa startup que surgiu no finalzinho do ano passado então essa equipe que está aí é constituir a equipe executiva do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis e Atamento de Esgoto do primeiro ciclo e é a primeira vez também que eu falo sem ser o coordenador eu passei a coordenação para o segundo ciclo duas semanas atrás na realidade dia primeiro de abril para ser mais preciso então essa meninada jovem não queria parar simplesmente no primeiro ciclo se motivou a criar essa essa startup e me convidou para integrar essa competente equipe dessa meninada então eu rapidamente eu não tenho muito tempo eu vou tentar fazer um contraponto aqui entre etes convencionais que é o que a gente tem no Brasil em sua grande maioria que são etes que tem um projeto basicamente baseado na legislação ambiental do corpo hídrico ou seja a regra é trata-se o esgoto para lançar num corpo hídrico se essas estações nessa lógica são bem projetadas e operadas a gente consegue realmente ter os ganhos de redução de impactos de contribuir para o controle da poluição da água mas na realidade tem uma ausência completa eu diria ou quase completa dessa percepção de um possível retorno financeiro com um tratamento mais sustentável do esgoto então o que a gente tem hoje é basicamente enxergar o tratamento do esgoto como apenas custo você tem custo com a disposição do lodo aí a minha fala tem um link perfeito com a fala do Guilherme muito do que ele falou aí a gente está transferindo para a questão do esgoto o biogás que é gerado em sua grande maioria ele é simplesmente queimado normalmente queimado em queimadores abertos pouco eficientes ou seja o metano não está sendo destruído a gente está emitindo gás de efeito de surfa para a atmosfera e o ganho maior é basicamente a redução da poluição do corpo hídrico mas eu não vou entrar nessa linha vou buscar explorar aqui rapidamente esse link entre lodo e biogás que eu acho que é o atrativo maior que a gente teria para a questão de impulsionar um pouco mais o tratamento e contribuir para a universalização do tratamento de esgoto no Brasil então o aspecto do biogás a gente já mencionou a gente não aproveita a gente tem emissões emissões odorantes junto com as emissões de gás de efeito estufa e o lodo é isso a via de regra ele vai para um aterro sanitário e no aterro sanitário tem todos esses problemas que o Guilherme acabou de apontar para além da queima de combustível fóssil no transporte no transporte desse lodo até o aterro então o que a gente propõe é uma mudança exatamente nesse sentido rapidamente a apresentação vai ficar disponível não é isso alguns apelos para a implantação de etes sustentáveis no Brasil primeiro você mudar essa lógica de uma ete convencional de uma economia linear onde o esgoto é um passivo você só enxerga custos e o foco é o atendimento a um padrão de lançamento e passar para esse conceito da ete sustentável economia circular o esgoto é um recurso você pode oferir recursos a partir do tratamento e o foco é a recuperação de subprodutos ou seja resíduos podem ser transformados em subprodutos o lodo pode virar um biosólido e o biogás você pode transformar em energia e além disso abater emissões um outro grande apelo pouco falado é a questão relacionada aos limites do planeta em relação ao tratamento do esgoto a gente tem limites importantes relacionados ao fósforo ao nitrogênio e as próprias mudanças climáticas a questão das emissões de gás de efeito estufa o nitrogênio a gente já ultrapassou o que o planeta nos consegue fornecer de forma sustentável a bolinha o círculo verde ali o que o planeta conseguiria nos fornecer de forma sustentável a gente já ultrapassou mudanças climáticas já ultrapassou o nitrogênio e o fósforo a gente está quase esgotando as jazidas de fósforo no planeta e você trazer o conceito da economia circular para o tratamento do esgoto a gente pode produzir energia limpa a gente pode recuperar o nitrogênio o fósforo e diminuir a pressão sobre os fertilizantes químicos que são também altamente emissores de gás de efeito estufa os outros perdão um outro apelo os ODS a gente normalmente associa só o ODS número 6 mas tem vários outros associados a uma EDI sustentável a questão da fome zero de energia limpa e renovável cidades e comunidades sustentáveis e a ação contra mudanças climáticas um outro apelo é a própria composição do esgoto então para quem é um pouquinho mais da área química a gente tem uma desvantagem muito grande que o esgoto é 99,9% em volume água então é muito diluído então a gente tem pouca matéria orgânica vai ter pouco biogás mas ainda assim a composição do esgoto da matéria orgânica temos carboidrato proteína e lipídio portanto nós temos energia química no esgoto além dos nitrogênios que eu acabei de mencionar então quando a gente utiliza o processo anaeróbio a gente pode transformar essa energia química numa energia térmica energia elétrica através do metano que é produzido isso aí todo mundo já sabe vocês estão discutindo isso aí há anos mas também a gente tem a preservação dos nutrientes tanto no lodo quanto no efluente líquido diferentemente de um processo aeróbio que muitas vezes é focado na remoção dos nutrientes uma potencial desvantagem do processo anaeróbico seria a não remoção dos nutrientes se você vira a chave essa desvantagem vira uma grande vantagem ou seja eu preservo nitrogênio e fósforo que eu posso aproveitar de outras formas por exemplo na agricultura na produção de alimentos uma comparação simples entre uma ete de lodos ativados toda ela aeróbia com uma outra ete que combina um processo anaeróbio com um processo aeróbio a gente deixa de ter um consumo em média de 25 kWh por habitante por ano para ter uma produção líquida da ordem de 15 kWh por habitante por ano tem outras vantagens que o tempo não vai me permitir aprofundar e um outro apelo muito importante é que o Brasil tem hoje a maior parte de reatores anaeróbios no mundo ou seja é uma tecnologia que avançou muito o Brasil pode se considerar um protagonista internacional no uso dessa tecnologia para tratamento de esgoto esgoto municipal não para influentes industriais e os reatores anaeróbios representam hoje a principal tecnologia em todas as utilizadas no Brasil superamos há dois anos atrás inclusive o processo de lagoas que era o predominante e algumas perguntas essas vantagens que eu apresentei esses apelos são efetivamente reais existem tecnologias disponíveis existem benefícios para além dos ganhos ambientais existem benefícios sociais então claramente essas quatro primeiras perguntas é sim isso tudo está estabelecido a questão da viabilidade econômica ela é caso específico ela depende de cada realidade local é exatamente o que falta fazer para quem se interessar em explorar um pouco mais o conceito das etes sustentáveis aqui eu vou trazer três fluxogramazinhos mais para ilustrar para etes de pequeno porte de médio e de grande porte então para pequeno porte aí tem uma possibilidade de arranjo eu trouxe três arranjos que utilizam os reatores anaeróbios para uma ete sustentável ser sustentável não precisa necessariamente ter a etapa anaeróbia mas a gente apenas para exemplificar para a gente ter o biogás sendo produzido então no maete de pequeno porte a gente verifica ali em cima essa linha um pouquinho amarela esmaecida então aqui a gente indica possíveis usos que tem um menor apelo econômico mas tem um grande apelo social e um grande apelo ambiental que seria por exemplo a substituição do GLP ou do gás de cozinha pela utilização do biogás para cozimento para coxão de alimentos por exemplo para uma parte da população que vive na proximidade da ete ninguém quer ter uma ete um aterro sanitário próximo da sua casa mas se a população perceber que ela pode ter algum benefício a partir do tratamento do esgoto esse pode ser um elemento importante de você trazer a população para bancar para apoiar aquele projeto do tratamento do esgoto que é uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil a gente tem que afastar as etes porque ninguém e depois que afasta a população aproxima bom então aquecimento de água para banho eu teria muito para falar eu sou assim fã incondicional dessa possibilidade porque a grande maioria 80% das nossas etes das nossas cidades tem menos de 20 mil habitantes e são exatamente as etes as localidades que a gente precisa universalizar o saneamento quem tem dinheiro quem vive numa área urbanizada já tem saneamento o grande desafio é levar saneamento para a área onde a tecnologia é difícil onde a viabilidade econômica possivelmente não existe e é exatamente quem precisa então eu tenho um apelo muito grande e um outro é de uso do biogás para a higienização do lodo aí eu faço o link você usa uma energia que você tem de graça no seu sistema para fazer a remoção de patógenos do lodo e tornar esse lodo um biosólido por exemplo para a agricultura ou para a recuperação de área degradada são dois exemplos para a ete de médio porte mantém-se essa possibilidade mas aqui aparece uma outra que é de secagem térmica onde você consegue reduzir substancialmente o volume ou seja reduzir o volume mesmo que você não queira aproveitar vai diminuir custo de transporte vai reduzir a emissão de gás de efeito estufa no transporte para o aterro embora seja uma loucura mandar lodo para aterro sanitário essa deveria ser a última opção de todas e aqui para a cidade de grande porte aí sim aí a gente tem a possibilidade a viabilidade econômica para gerar energia elétrica que vocês tem fácil para os resíduos mais concentrados eu vou correr aqui que eu já estou esgotando meu tempo e aí eu faço um link com as contribuições recentes desse NST que eu tive o prazer e a honra de coordenar até mês passado algumas contribuições recentes para mostrar que as bases estão estabelecidas então a gente eu acredito que a gente tenha deixado uma contribuição importante nessas publicações técnicas estava começando com a Ayrton mais cedo a grande dificuldade que a academia tem é de transferir esse conhecimento e a publicação acadêmica ou seja uma dissertação de mestrado uma tese de doutorado um artigo científico transferir isso para quem precisa daquele conhecimento o profissional do setor de ensinamento no nosso caso e aí nós investimos muito nisso tudo isso aqui exceto exceto esse último que é uma publicação da IWA Publishing todas as outras estão disponíveis gratuitamente para download essa primeira aqui na revista DAE e essa aqui num caderno técnico que a gente criou junto com a ABES cadernos técnicos de engenharia sanitária ambiental e aí estão os nomes aqui depois vocês acessam com calma os links então isso aqui é uma contribuição para aperfeiçoamento de reatores anaeróbicos hoje a gente tem muita perda de biogás perda de metano dissolvido vazamentos então a gente acha que não tem mais motivo para a gente ter projetos reatores que não dão o rendimento de metano que a gente espera e com isso a gente vai estar também combatendo emissão de odores aqui uma publicação de janeiro essas três últimas de janeiro desse ano essa aqui de 2018 janeiro desse ano na linha de biogás na linha de aqui tem ferramentas também uma delas eu vou mostrar agora em seguida para você fazer balanço de energia de carbono de pegada de carbono em Edson e aqui a questão do lodo como fazer a higienização e fazer o uso seguro desse biosólido no solo já de acordo com essa nova resolução Conama bom meu tempo acabou de esgotar está piscando ali mas eu permitiria permissão peço permissão aqui para mostrar mais três slides esse aqui alguns dos produtos também que o INCT produziu esse software você já deve conhecer o Gustavo já deve ter feito propaganda dele a gente desenvolveu em parceria com a Senepar esse ProBio 2 é um software para estimar produção de biogás e energia em Edson e Anaeróbias também disponível para download gratuito e esse aqui que está numa versão sendo aprimorada agora ferramenta para balanço de carbono e energia em plantas anaeróbias e a gente pode brincar com o destino do biogás eu vou usar para corrupção para aquecimento de água para higienização do lodo e conforme a gente vai brincando com isso aqui vai aparecendo a pegada de carbono e a recuperação de energia esse é um projeto de doutorado até o final do ano deve ser defendido a gente está incorporando agora o componente econômico nessa ferramenta que também vai ficar disponível para download gratuito isso aqui é o meu último slide eu deveria trazer considerações finais mas deixo aqui uma pergunta será que o aproveitamento da energia do biogás pode efetivamente contribuir para a universalização então se tiver um tempinho para discussão quem sabe a gente pode abordar isso e eu finalizo agradecendo muito obrigado obrigada obrigada professor chanicharo continuo chamando de professor porque vai ser assim uma coisa que mesmo depois da aposentadoria a gente segue gente apesar do nosso tempo pouco tempo para discussão eu penso que é o momento mais especial que é a gente poder oportunizar que algumas pessoas possam fazer suas perguntas diretamente então eu vou fazer nós temos aqui três perguntas uma diretamente para o Marcos e o João Zank da Greco pergunta a respeito da sua apresentação é a precisão de expansão e replicação da solução em outras localidades para outros tipos de substrato sim nós estamos oferecendo para o mercado plantas com as mesmas características mas adaptadas para substratos diferentes para o mercado e essa primeira planta que a nossa empresa construiu ela está sendo objeto de várias melhorias inovações com o intuito de maximizar a sua eficiência para que ela possa se comparar com outras plantas com as melhores plantas que nós temos conhecimento até agora não sei se respondia eu penso que sim acho que para mim ficou clarecido eu estava já olhando aqui a pergunta que é para todos então gostaria de que alguém se candidatasse a responder que é da biotecna soluções ambientais o eberton pergunta dentro da previsão da visão panorâmica de todos participantes qual o principal desafio na geração de biogás haja visto a quantidade de variáveis consideráveis dentro dos processos em operação é bastante ampla alguém quer fazer algum comentário dos desafios aonde vê os desafios na minha visão eu não sou um experto biogás mas pelos projetos que a gente vem tocando acho que o maior desafio é a previsibilidade desses parâmetros tanto que até um dos projetos que a gente tem ali que é o Next Gen Biogás é você saber utilizar isso sob demanda você tendo essa previsibilidade estudando realmente os fenômenos físicos o que acontece ali dentro como controlar essas variáveis biológicas que a gente também tem muito instituto que trabalha nessa frente uma vez que você consegue ter essa previsibilidade desses parâmetros aí você consegue expandir de forma mais controlada e sabendo também o que você tem de insumo dentro do processo e dentro da região que você está na minha visão o maior desafio é a previsibilidade desses parâmetros posso falar um pouquinho do setor de saneamento que talvez seja de menor interesse para o público não sei acho que eu estou acho que não acho que não os desafios eu acho que na área possivelmente o Guilherme vai mencionar alguma coisa sobre a questão de resíduos sólidos ele já falou muita coisa a questão dos aterros emissões fugitivas os drenos agora na questão do tratamento do esgoto são vários desafios então essa questão da previsibilidade em função das variáveis envolvidas traz desafios adicionais então um deles por exemplo importante é contribuição de água de chuva no sistema de esgotamento sanitário então a produção de biogás reduz substancialmente em épocas de muita chuva então há necessidade de reduzir essas ligações clandestinas de água de chuva na rede de esgoto e aí fica muito complicado por exemplo se você tem um modelo de negócio se alguém quer explorar o seu biogás você não vai conseguir garantir o fornecimento para o terceiro por exemplo em dias chuvosos então essa é uma grande dificuldade uma outra dificuldade é a questão por isso que a questão da geração de energia elétrica talvez não seja o principal apelo eu acho que a produção de energia térmica talvez seja você tenha condições de contorno melhores mesmo porque você pode fechar o ciclo tanto do biogás quanto do lodo dentro da própria ET e aí você tem mais controle eventualmente nem terceirizando a gente está num projeto bacana agora para 27 municípios na região ali que teve aquele acidente o crime do rompimento da barragem lá em Brumadinho então está tendo uma medida compensatória e a gente está auxiliando na proposição de medidas de saneamento sustentável para 27 municípios afetados e aí nesse projeto a gente está colocando uma árvore de tomada de decisão que busca incorporar o que é possível nesse contexto e aí claramente como uma região de mineração tem um apelo muito grande para você por exemplo trocar a rota do lodo do aterro para uma rota do biosólido para recuperação de área degradada então esse é um apelo e produção de alimentos então a depender do uso que você pretende esses desafios seriam menores ou seja essas variáveis que você mencionou que eu acho que são muito fortes quando você tem um resíduo muito concentrado o risco de acidificação é grande no esgoto não no esgoto isso é relativamente tranquilo a gente tem pouca produção de ácidos então esse desbalanceamento do processo praticamente não existe ele se equilibra naturalmente sem que a gente tenha que adicionar álcool e outras coisas então a gente tem eventualmente o risco de reduzir produção mas a estabilidade do processo normalmente não é um problema Obrigada Alguém mais quer fazer um comentário dentro dessa pergunta ainda? Guilherme tu está incluído aí Vou falar então Por favor Eu podia separar um pouco entre a questão do AT e também a questão da biodigestão mas um ponto importante que está ocorrendo é que existe um estímulo hoje por projetos de concessão em resíduos e esses projetos estão sendo feitos de uma maneira que está sendo lógico priorizada a lógica jurídica até para garantir que esses projetos saiam do papel que a licitação funcione que a contratação seja feita mas os estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental eles estão considerando sempre a biodigestão como uma alternativa só que eles estão esquecendo da segregação desses resíduos e da separação então muitas vezes a parte técnica está ficando um pouco desfilada a gente tem observado projetos que estão sendo estruturados sem considerar a devida triagem desses resíduos antes desses resíduos entrarem no biodigestor então me preocupa um pouco isso de certa forma a gente quer que os projetos tenham certo até para que a gente tenha uma nova perspectiva de ganho de escala e tudo mais por outro lado pode ser que esses projetos tenham sérios problemas técnicos pode ser que a biodigestão não funcione bem exatamente porque vigor técnico em relação a parte de engenharia e logística está ficando em segundo plano e a parte econômica financeira e jurídica é o que sempre prevalece nesses estudos então essa é uma preocupação que eu gostaria de compartilhar e acho que é importante a gente melhorar a parte de engenharia desses projetos de concessão que estão saindo agora com apoio da Caixa Econômica Federal e do PNPS Obrigada Guilherme uma pergunta também aqui vem do Adriano da Biotecnal ele faz uma pergunta bastante provocativa para nós também existe alguma perspectiva a pergunta dele é para o professor Tchernichar existe alguma perspectiva de valorização de biotecnologias aplicada a biodigestores com o objetivo de potencializar a produção de biogás haja visto que a manutenção da microbiota é crucial para maiores eficiências na digestão anaeróbia ele dá exemplos como bioaumentação e bioestimulação essa foi uma pergunta realmente provocativa eu vou ser bem sincero eu vou responder pelo campo eu acho que há um espaço enorme para tudo isso que foi falado mas talvez não muito diretamente para o tratamento do esgoto tratamento do esgoto é um efluente de composição complexa é um efluente eu não sei quantos aqui são da área e tem essa experiência na ponta da linha chega muito lixo eu sei que não posso falar mais a palavra lixo mas eu acho que caracteriza melhor não é resíduo sólido que chega no esgoto é lixo detrito e aí tudo que se possa imaginar de fio dental cabelo cotonete plástico camisinha trapo para falar dos menores e tudo isso vai afetar o processo também do esgoto então essa etapa que o Guilherme falou da triagem ela se aplica diretamente ao esgoto também é muito importante o tratamento preliminar que muitas vezes não recebeu devida atenção então voltando a pergunta bioaumentação por exemplo bioestimulação em testes de bancada de laboratório reatores piloto controlados eu acredito que sim mas no mundo real acho que a gente ainda não está preparado sabe o substrato é tão diverso que eu acredito e o tempo também de residência é muito baixo esse é outro aspecto nós não estamos falando aqui de 30 dias nós estamos falando de 8 horas 10 horas então ou seja a lavagem eles serão competitivos eles se estabelecerão eles ganharão essa concorrência eles se estabelecerão no processo então você estava falando do seu laboratório hoje pela manhã não é Sueli então eu acho que em algumas áreas alguns setores isso é super importante é um espaço grande para essa questão da biotecnologia agora no caso do tratamento do esgoto é muito importante a gente ter a microbiologia associada o monitoramento verificar diagnosticar problemas interferir nos processos agora eu acredito que no curto prazo estou sendo muito sincero aqui eu acho que no curto prazo talvez nos próximos 5, 10 anos eu acho que eu acho que o sucesso eu diria que é duvidoso desse desenvolvimento de fato se estabelecer em detrimento do ecossistema que naturalmente a gente vai tentar prevalecer talvez não tenha uma fundamentação muito científica no que estou falando mas é um pouco de feeling mesmo pelos mais de 30 anos que eu tenho acompanhado o setor de tratamento de esgoto no Brasil obrigada esse nosso painel ele foi uma inovação dentro desse evento porque nós conversamos ao conversar sobre descarbonização eu acho que é um elemento extremamente importante já é passado da uma hora e nós temos uma plenária aqui muito presente então é um tema que eu acho que nós temos que olhar com bastante cuidado porque também a gente teve expectativas de redução de produção de carbono e foi apostado muito na agricultura o Brasil na COP26 está esperando que a agricultura faça essa descarbonização mas não está fazendo esse olhar em cima dos processos coletivos na minha percepção e a gente também tem alguns desafios no sentido de que as gestões públicas são às vezes de quatro anos quando a gente vai convence um gestor a fazer uma transformação ele fica convencido da importância mas não consegue se reeleger ou mesmo se reelegendo ainda o tempo é curto por uma transformação eu gostaria de finalizar esse painel apesar de a gente ter ainda algumas perguntas que peço que faça diretamente aos painelistas por causa do horário mas gostaria de dar uma oportunidade para que as pessoas fizessem os seus comentários finais nesse painel para poder valorizar esse tema em relação à produção de biogás bom, eu começo eu gostaria de agradecer e ressaltar mais uma vez a importância desse evento eu sempre converso com o Marcos a respeito disso o biogás a gente tem um campo gigantesco mas ele só vai se fortalecer se a gente se unir e agregar e esse é o momento esse é o momento para isso então agradecer a vocês da organização e que se motivem a fazer o próximo e a gente vai estar aqui para se conectar novamente tá bom? muito obrigada obrigada Priscila também gostaria de agradecer a coordenação do evento mais uma vez pelo convite aos colegas painelistas aqui pela companhia no debate e ratificar o que a Priscila falou Brasil já tem praticamente tudo o que precisa para fazer plantas de biogás pelo menos dentro da concepção da nossa nós importamos alguns equipamentos mas o CI Biogás mostrou hoje que através da GEF estão tropicalizando equipamentos trazendo equipamentos para o Brasil isso vai fortalecer realmente o setor e no caso dessa nossa planta é uma planta para resíduos sólidos urbano e ela está se mostrando realmente viável para receber qualquer tipo de resíduo todo dia o resíduo que chega lá é diferente e é possível produzir o biogás e talvez não necessariamente produzir energia elétrica mas talvez produzir biometano que atualmente em um plano de negócios ele tem uma atratividade maior e dar destino de grande parte dos resíduos orgânicos que deixariam de ir para o aterro sanitário e poderiam ser melhor aproveitados de forma mais eficiente agradeço mais uma vez por ter participado do evento com todos bom também agradecer o convite e o prazer de estar aqui pessoas altamente qualificadas aqui no Brasil e estar envolvido de alguma forma nesse evento acho que vocês tem que continuar fazendo isso a Alemanha já enxergou o Brasil como um parceiro do setor energético do setor agrícola e aí precisa o Brasil se enxergar como esse parceiro também ter a certeza que o Brasil é um parceiro mundial e que muito de tecnologia pode ser desenvolvido aqui basta não só querer obviamente ter os investimentos tanto do setor público quanto do privado a gente vê isso aí rodando e como estava aqui o Rafael falando do ministério que o ministério também está apoiando com o próprio Jeff com a Unido com o Sebiogás fazer isso tudo em parceria pessoal só reiterando também o que o Ricardo falou mais cedo no painel que isso aqui tem que ser em parceria ninguém faz nada sozinho e esse é um evento que a gente tem que continuar fazendo para estimular cada vez mais e levantar a voz aqui para o Brasil inteiro parabéns pelo evento muito obrigado mais uma vez e se vocês precisarem da Fraunhofer a gente também está disponível eu queria esse minuto final primeiro para me corrigir eu não fiz o agradecimento eu comecei falando de outras coisas então peço desculpas pela eu fui tão bem recebido aqui então eu queria muito na pessoa da Sueli agradecer a toda comissão organizadora tive uma impressão excelente do evento vou me programar para poder participar dos próximos e uma palavra final eu acho que essa mudança começa a acontecer o Ayrton estava me provocando hoje de manhã dizendo assim eu acho que o setor de saneamento também de esgoto o esgoto acordou para a questão do biogás eu concordo com ele a gente não acordou prontamente mas a gente está despertando mas eu estou tendo contato com algumas empresas grandes empresas de saneamento e eu vejo que eles estão muito preocupados com esses planos de controle de emissões e esses planos de controle de emissões indiretamente vai remeter a essa questão da economia circular principalmente nesse binômio biogás lodo então veja bem biogás lodo a gente tem a produção de biosólido ou seja de fertilizante a gente potencializa a produção de alimentos para reduzir fome no país e além disso estamos reduzindo o gás de efeito estúrbico então eu acredito muito que a gente está aí tem uma mudança importante que começa a acontecer no setor de tratamento de esgoto no Brasil mas um aviso muito obrigado viu Sérgio Guilherme eu também queria agradecer a organização foi um prazer participar desse painel tão bacana com tantas contribuições e a mensagem final que eu queria passar em relação a essa questão da mitigação e do potencial de mitigação do setor de resíduos sólidos urbanos em relação ao biogás em relação ao biometano o setor de resíduos apesar dele representar só 3% das emissões de um país ou até 5% no máximo ele tem um potencial de mitigação que pode chegar até a 15% do potencial de mitigação de um país então é fundamental que a gente coloque essa discussão na pauta não esquecendo claro do setor de esgoto acho que tratamento de esgoto também é fundamental de entrar na pauta é um pouco menos a emissão do setor de esgoto mas eu acho que o setor de saneamento conjuntamente ele ganha mais força e é importante que isso esteja tanto na pauta política quanto na pauta econômica porque vai trazer muitas oportunidades de receitas acessórias para o setor no médio prazo então queria agradecer novamente e espero que tenham outras oportunidades que na próxima eu possa estar presencialmente nós é que agradecemos a todos muito obrigada muito obrigada uma salva de palmas agradecendo a Suellen pela mediação os painelistas muito obrigada eu peço por favor que se posicionem para podermos fazer um registro falando em registro pessoal eu peço a todos que ao final do painel de número 7 participem da nossa foto oficial é muito importante para nós que estejam todos presentes nesse momento nesse registro então ao final do painel de número 7 vamos fazer essa foto oficial lembramos ainda que o ônibus a gás ele está disponível à disposição para vocês quiserem dar uma volta conhecer o campus da Universidade de Caxias do Sul vamos fazer o nosso intervalo de almoço e peço que retornem às 14 horas para podermos dar sequência a essa tarde cheia de trabalho cheia de novidade até já que tchau 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 E aí